Reduzir drasticamente os carboidratos ingeridos é uma das estratégias mais clássicas para emagrecer. E um exemplo deste método é a dieta cetogênica, que surgiu nos anos de 1920 como tratamento para a epilepsia. Ganhou fama pelos seus poderes na perda de peso na década de 1960 e foi evoluindo ao longo do tempo. A dieta cetogênica contribui para o emagrecimento porque reduz bruscamente o consumo de carboidratos. Isso porque os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo, já que por meio deles é obtida a glicose. Quando isso é realizado, o corpo precisa retirar a energia de outras fontes. A segunda opção é a reserva de gordura que o nosso corpo possui. Quando esta reserva de gordura é queimada, a pessoa emagrece. O e-book A Dieta Cetogênica Inteligente nasceu da vontade de fornecer um conteúdo de qualidade que realmente possa guiar você em um regime alimentar que prevê um alto consumo de gordura e de proteína e uma baixa ingestão de carboidratos, defendido recentemente como uma forma eficaz de emagrecer. As instruções apresentadas neste guia são infalíveis e vão ajudar você a eliminar o excesso de gordura corporal, trazendo de volta a sua saúde e autoestima. Se você tomar a sábia decisão e adquirir o e-book A Dieta Cetogênica Inteligente agora, você também receberá esses bônus de ação rápida. Bônus 1. Um checklist completo para facilitar seu aprendizado. Bônus 2. Mapa mental, que oferece uma visão geral de tudo o que é abordado no guia A Dieta Cetogênica Inteligente. Você recebe tudo isso se você agir agora. Tome uma iniciativa agora e descubra revelações surpreendentes sobre a perda de peso através da dieta cetogênica inteligente. Clique no botão abaixo, emagreça e traga de volta sua saúde e autoestima, começando agora.